Aqui a gente é que vai se enrolar, vai enlouquecer, vai passar raiva, vergonha. Você só ri da nossa cara, não é bom assim? Pois é, ainda mais sabendo quem veio hoje. Nivis Thelman está aqui. Animados? Muito animados, é um prazer finalmente te conhecer. Te ver pessoalmente, né? Nivis entrou hoje pela portaria ou deu golpe? Entrei pela... Ah, hoje eu entrei direitinho. Hoje eu entrei como Nivis Thelman para o programa. Hoje eu estava falando isso. Eu estou falando isso porque isso aqui, ó. Isso aqui é a maior bicona de Rede Globo que tem desde tempos lá de trás. Gente, eu queria muito ser famosa. Era o seu sonho de infância? Era o meu sonho de infância, eu sempre falava isso. E eu vejo a minha filha falando isso. Hoje ainda? Hoje ela dizendo, você pergunta para ela assim, Bruna, o que você vai ser quando crescer? Ela fala, eu sou atriz. Sou atriz? Sou atriz. Perfeito. Então, essa convicção eu também tinha dentro de mim. E eu queria muito ser descoberta. Como é que eu ia ser descoberta por alguém? Para que lado eu vou? Quem eu peço? A minha primeira oportunidade. E aí eu ficava andando naquela Lopes Quintas, você não tem noção não. No Jardim Botânico, a rua da Rede Globo. É, porque eu sou de época, gente. Estou com 48 anos. Eu sou de época. Não tinha Projac. Não tinha Projac, não. Projac foi depois. Então eu ficava subindo Lopes Quintas, ia para o Teatro Fênix, voltava para ver se passava algum diretor e falava assim. Olha qual é a ilusão, né? Olha, essa menina, vou chamar para a novela. Mas você ficava andando na rua Esmo mesmo, assim, olhando para pessoas? Olha, o que eu implorei para entrar na oficina de atores aqui da Globo, o que eu implorava para as pessoas me dar uma chance. Aí um tio meu, Jarbas Stelman, ele falava assim para mim, olha, Nível, você tem que conhecer Mário Lúcio Vaz. Decora esse nome. Porque esse cara, ele é de Piraí, mas ele manda na Rede Globo. Ele que faz todos os programas, ele bota quem entra, quem sai. Gente, esse homem tem que me conhecer. Como é que eu faço para conhecer esse homem? E aí eu fui uma vez na Lopes Quintas, eu estava abençoada. Naquele dia eu estava abençoada. Ah, foi muito tempo. Eu não lembro exatamente a minha idade, mas acho que 17, 18, sei lá, faz tempo. Manda, você falou abençoada ou você falou abençoada? Juro que eu não é viada. Abençoada. Porque subia aquela ladeira ali. Eu estava abençoada. Eu estava abençoada naquele dia. Abençoada. Eu falei assim, não é todo mundo que está assim na Globo. Eu vou explicar porque eles não vão achar que é assim, né? Eu cheguei na portaria e falei, eu queria falar com o Mário Lúcio Vaz. Aí ela, pois não, quem gostaria? Eu falei, Nívia. Nívia? Ué, eu menti? Nívia. Eu acho que eles pensaram que era Nívia Maria. Só pode, porque a única famosa Nívia que tinha. Mas aí você chegou na recepção, qualquer um podia chegar, oi, o Fábio? Sim, o Fábio, é Nívia. Aí ela pegou e ligou. Aí, ó, a Nívia está querendo aqui falar com o senhor. Pode subir. Deixaram eu subir. Deixaram entrar na Globo? Você nunca tinha entrado na Globo? Não, na Lopes Quintas, não. Nunca. Naquele prédio. E aí ela falou, décimo primeiro andar, não me lembro exatamente onde era. Eu sei que era alto, porque eu fui no elevador, minha Nossa Senhora, rezando, rezando para ninguém me tirar do elevador. Você que está louca, está entrando aqui, rezando e nervosa. Rezando e nervosa. Você tinha preparado um discurso que você ia falar? Não, não falei. Eu fui assim, no ímpeto, sabe? Tipo, agora esse homem vai me conhecer, ele vai saber quem eu sou e vai me deixar entrar na Rede Globo. E fui assim, numa reta na sala que ela mandou eu ir. E era uma sala bem grande. Eu entrei, assim, tinha um corredor. E a secretária dele ficava no fundo. A Cassio, o Sérgio e a galera, que depois eu fiquei amigo de todo mundo. Lá no fundo. Só que eu entrei e já virei para a sala dele, mas com muita convecção. Pisando no salto, linda, e pum, eu entrei na sala dele. Você tinha ido bonitona? Tá, eu sempre estava no meu filme. Era esse nível aqui para cima. Maquiagem para poder me descobrir, pô. Eu queria ser estrela. E daí eu entrei na sala dele e já entrei na frente dele. Aí eu olhei aqui naquela sala. Gente, a sala dele era toda branca. Toda branca. Não tinha um negocinho desse aqui, um copo, um cinzeiro, nem nada de outra cor. E ele só usava branco. Todas as vezes que eu encontrei com ele na vida, todo mundo vai falar, ele só usava branco. Era sapato branco, calça branca, blusa branca. Era Deus quase, né? Era Deus. Era Deus, mas era. Ele mudava aqui. Era um eterno ano novo. Sempre de branco. E a sala dele, todos os objetos eram uma sala branca enorme e eu estava toda de preto. Aí eu entrei, olhei, olhei para mim e falei, cara, mandei mal no figurino. Esse homem já não vai me querer. Já vim sentando. Mas também deu um contraste, né? Porque se eu soubesse que ele gostava de branco, eu ia todo com um vestido branco. Ia agradar a ele, né? Já bati de cara assim, encontrando ele com outra cor. Ele olhou para a minha cara e eu falei, ué, é muito prazer. Olha, eu sou Aníbal Stelman. Eu queria uma chance para entrar na Globo, para fazer uma novela, para ficar famosa. E meu tio falou de você, eu tenho o seu nome. Meu tio, ufa. Meu tio, olha que louco. Como se ele fosse falar, nossa, seu tio, ufa. Sim, meu tio, ufa. Estava até preocupado. Quem é seu tio, né? E eu queria uma oportunidade, me dar um teste, me dar alguma coisa. E ele olhou assim para mim e pegou o telefone. Ele nem falou com você? Não falou nem oi. Oi, como você vai? Nada. Pegou o telefone assim, sério. Falei, está chamando segurança. Caraca, maluca. Vou sair daqui e agora nunca mais. Eu entro na Rede Globo, como é que vai ser? Aí ele falou assim, alô, Marquinho, para o Marcos Paulo, né? Marcos Paulo. Marcos Paulo. Que na época o Marcos Paulo era o diretor. Ele era o diretor. Ele estava fazendo o casting para a Indomada, que foi onde eu entrei. Aí ele falou assim, alô, Marquinho, tem uma menina aqui na minha frente que ela é tão cara de pau que ela deve ter talento. Caraca. Não, mas não foi assim você entrou. Foi assim. Foi assim. Olha, eu tinha feito uma participação com essa estrela por um dia, do Faustão. Eu tinha feito lá e aí aquilo dava direito para você fazer uma ponta na malhação, mas aquilo não foi suficiente para eu virar uma atriz da Rede Globo, porque quando eu entrei na Indomada, eu fechei um contrato longo, eu fiquei aqui 20 anos. Mas pera aí, ele ligou para o Marcos Paulo e falou... Me deu um teste, aí depois eu fui lá. Ah, você foi fazer um teste. Sim, aí fui aprovada. Aí na época eu dei uma sorte danada, porque a minha mãe na novela era a Luísa Tomé. E por um acaso, fisicamente, assim, moreninha, novinha, eu cortei o cabelinho, assim, eu tinha uma coisa que poderia ser filha da Luísa. Podia. Entendeu? Você é Vera Fischer. Sim, aí eu estava lascada com o olhão azul. Então eu dei essa sorte, era filha da Luísa e do Paulo Bete. E aí eu já entrei na novela 18, como eu sempre sonhei, eu vou estrear na Rede Globo na novela 18, eu falava isso para minha mãe. E a Nívia Maria sabe que você mau caráter passou por ela? Depois eu contei. Maravilhoso. Agora é muito louco você ter dado essa sorte, porque realmente foi uma conjunção dos aços. Primeiro, a pessoa deixar você passar na portaria. Não, foi, porque não é assim. Aquilo ali foi um dia que eu estava abençoada. Decidida também. Mas deu certo, funcionou. Deu certo, Fábio. Fiquei depois anos aqui, né?